o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mas não chegando vou trazer mais vídeos onde foi pai então se você não for inscrito já se inscreve e ativa a notificação galera para estar ajudando aqui o canal ela tem já vai desculpando a irmã após é eu tô com problema no ouvido eu tive problema em fixo meu que há um tempo atrás aconteceu e agora tive de novo mano esse problema então por isso que eu não tô fazendo live tá porque eu quase não tô conseguindo colocar o fone galera tá então mas se Deus quiser tudo vai ficar bom aí logo logo essa galeria tô aqui no título do vídeo você já viu aí o que que se trata né mano que quer a respeito como você vai pegar aquela skin principal do evento redenção mano então já vamos direto para lá sem enrolação eu vou mostrar logo para vocês como vocês vão fazer para estar coletando ela eu vi muita gente eu não ia gravar mano mas eu vi muita gente fazendo abobrinhas que não tem nada a ver mano com o evento pessoas que não sabe não tô sabendo o que que é como é que vai ser feito tá então vou explicar para vocês aqui uma forma bem simples cara já tô aqui na minha conta principal aqui é onde você vai estar entrando aí no evento tá vamos fazer esse vídeo bem dinâmico galera bem rápido porque meu vídeo não tá aguentando lá você vai entrar aqui no evento esse evento tem duração de 14 dias beleza 14 dias para você pegar aqui dentro mano redenção novo amanhã aqui tem esses tokens tá o token poder das criaturas esses tokens galera eu já vou explicar para vocês onde vocês vão conseguir além de estar conseguindo aqui na missão também você vai conseguir dentro do jogo beleza pronto já falei eu falei que já falei onde que você vai conseguir beleza vamos lá é aqui nós temos a recompensa de login essa recompensa de login vai para você ser aberta somente no dia 26 galera então de um dia 26 você vai logar você tem 24 horas do dia 26 para você tá coletando essa prancha aqui que diga-se passagem é uma prancha muito bonita até porque ela tem essa animação beleza temos que cortar o céu prancha vulcânica mano muito bonita muito da hora vamos mais pra frente aqui vamos rapidão galera é redenção royale aqui nada mais é do que um atalho para você ir lá para o royale da redenção que esse royale aqui que você tá pegando essa esquina aqui que é o pacote raja tá que é muito bonitinho muito da hora mano que essa aqui eu achei bacana principalmente esse cabelo cara da hora show de bola ou mais é convocação diária isso aqui mano eu vou tá mostrando já já na minha outra conta esse do ganho aqui eu tenho que não ativo você vai entrar e vai fazer um desenho já vou falar sobre isso aqui tá tudo essa parte aqui então uma troca de token além de você tá pegando esses tokens aqui tanto aqui nas missões diárias como também dentro do mapa esse token você acha dentro do mapa tá então é espalhado pelo mapa você vai poder trocar eles tá você vai trocar só que as troca aqui mano é muito barrela então não compensa você trocar por isso aqui porque eu já vou explicar pra vocês que não compensa com duas lojas tá tem essa aqui loja das criaturas e tem essa aqui recompensas das criaturas só que essa aqui serão desbloqueada quando quatro criaturas chegarem na ilha de espera que quatro criaturas são essas bem pra gente ver as quatro criaturas tá deixei só primeiro eu vim aqui ó missões diárias aqui são as missões diárias que além de você coletar no mapa você ainda vai tá fazendo missões todo dia todo dia as partidas 4 horas da manhã resetas aqui e você vai tá coletando mais token poder das criaturas aqui fazendo essas missões só que aqui é muito pouco token tá ó 2 3 4 5 ou só 5 token isso aqui você vai fazer conforme você for jogando você vai fazer automaticamente tá são 10 inimigos para você matar não é possível que no dia inteiro você não consiga matar 10 mais inimigos certo beleza é e também cara agora se voltamos aqui ó troca do topo isso aqui vai ser liberado quando as quatro criaturas chegarem no meio aqui ó batalha de novo amanhã é aqui que você vai coletar a skin principal que é essa aqui ó tá essa aqui a skin principal muito bonita que é o pacote cascudo o treme terra né olha só mano que bonita essa skin mano é muito top velho essa aqui começa é uma das skins mais bonita que a galera já trouxe gratuita para a gente beleza então como que você vai coletar essa aqui tá história bloqueado você vai conseguir bloquear ela quando os quatro chegarem aqui no meio como que você vai coletar você vai pegar esses tokens seja nas missões ou dentro do mapa você vai juntando juntando por isso que eu falei não compensa você trocar lá por aqueles itens tá vai juntando para você chegar logo aqui no meio você vai vir de um por um por exemplo aqui eu já gastei aqui eu fiz três pulinhos ó com esse personagem aqui ó cada pontinho desse aqui é uma recompensa tá então aqui nessa recompensa eu vou ganhar esse banner é aliás esse esse banner e esse avatar nessa outra aqui eu vou ganhar três comidinha de pet nessa aqui eu vou ganhar a skin do Dracolino tá e assim vai indo mano tá aqui a mesma coisa ó banner tá cartão olha aí mano que legal ticket arma Royale e diamante Royale aqui também skin do carro mano olha que skin bonita velho não tá então tudo isso aqui tem skins mano tem tem pacote você vai pegar só que isso aqui só vai liberar quando os quatro chegar aqui então você tem que ir jogando e coletando no mapa esse estou aqui assim como outros eventos que tiveram a gente sabe que os tokens do mapa logo quando você entra você acha bastante no decorrer do dia ele vai sumindo tá então pode ser que seja fácil pode ser que não seja beleza ó aqui já dei três pulos tá eu coletei no mapa e coletei aqui também na missão diária ainda tem um dois então aqui já não dá mais porque aqui agora preciso de cinco tá mas aqui ainda dá ó ó vou clicar aqui avançar aqui avançar viu fui um agora já não dá mais porque eu zerei tá então quando eu chegar com os quatro aqui no meio eu vou tá recuperando essa skin aqui beleza então é assim que você vai conseguir pegar essa skin que é o pacote cascudo beleza entendeu tá fácil tá bacana tá difícil não tá comenta aí embaixo para gente beleza então esse é o vídeo galera para vocês tenham curtido eu tentei ser o mais direto possível aqui para explicar para você se vocês tiverem dúvida deixa nos comentários comentários e é claro mano que peça aí você ainda não foi inscrito aqui o mano já se inscreve aí é deixa seu like é ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos beleza e galerinha em breve eu voltei com as lives porque o ouvido ainda não tá dando de usar fone aqui beleza então é isso galera eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui e aí e aí e aí e aí